Fala minha tropa, sejam muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje analisando os jogos aí dessa quarta-feira, quarto ou daquele jeito aqui na Copa do Mundo, tem quatro jogos interessantes para eu estar trazendo palpites para vocês. Se vocês gostarem do palpite, por favor, deixa aquele like maroto, mas só se vocês gostarem, senão não precisa não, tá bom? Se inscreva no canal se não é inscrito e ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação. Palpite diariamente para vocês e conteúdos semanais relacionados a postas esportivas, fechou? Agora chega a enrolação, vamos lá analisar esses jogos aqui dessa quarta-feira, que é o que interessa para vocês aqui no canal. Bom pessoal, começando por Austrália e Dinamarca, jogo interessante, jogo decisivo para essas duas equipes. A Dinamarca é mais seleção que a Austrália, todo mundo sabe disso, a Austrália não fez grandes desempenhos, mas está em segundo colocado. Venceu a Tunísia por 1x0, placar magro e perdeu para a França por 4x1. Esse grupo está embolado aqui por falta de desempenho, principalmente aqui da Dinamarca, era para estar em segundo colocado aqui fácil, fácil. Perdeu o primeiro jogo para a França por 2x1 e empatou com a Tunísia em 0x0. Empatou com a Tunísia em 0x0. Sinceramente aqui pessoal, só interessa para a Dinamarca a vitória, porque se ela vencer vai a 4 pontos e ultrapassa a Austrália. A Austrália está com 3x, se a Austrália empatar ou vencer, se classifica. Então é interessante para a Austrália empate ou vitória e para a Dinamarca só a vitória basta aqui para ela conseguir uma classificação. Acredito muito no potencial da Dinamarca, o sistema ofensivo deles é bom. O sistema em geral da Dinamarca é um sistema compacto, é um sistema forte. Não fez tão bom desempenho como eu esperava nesse início de Copa do Mundo, mas agora a Argentina perdeu para a Arábia Saudita por 2x1. E é uma baita seleção. Então a Austrália pessoal, também não é uma equipe fraca, mas comparado à Dinamarca, tem bem menos qualidade técnica no meu ponto de vista. A Austrália não fez grandes desempenhos como eu falei para vocês, perdeu para a França por 4x1 e venceu a Tunísia por 1x0, só um placar bem magro. Já a Dinamarca perdeu para a França por 2x1, mas foi um jogo muito mais difícil para a França de jogar do que com a Austrália que a França venceu por 4x1. Então sinceramente eu vejo um jogo com qual cenário? Eu vejo a Dinamarca atacando muito ofensivamente e a Austrália se protegendo muito. Principalmente para quem quiser levar ao vivo, acredito que vai ser assim o jogo. E eu acho interessante a gente ir a favor da Dinamarca, com empate anula a aposta, para garantir. Se a gente empata, o dinheiro volta e se a Dinamarca vence a gente forra e dá green. Dependendo a odd aqui, a odd da Dinamarca está 1x50. A odd para a Austrália está 7. As casas mesmo já estão protegidas porque sabem que a Dinamarca é mais seleção que a Austrália. Vai para tudo ou nada, sinceramente eles não tem o que perder. Eles estão em terceiro colocado, então eles vão ter que ir para cima da Austrália. Acredito que a Austrália não vai conseguir segurar o sistema ofensivo da Dinamarca. Então acredito aí no empate anula a aposta para a Dinamarca, dependendo da odd. Quem quiser levar essa odd aqui para o ao vivo, ver como é que a Dinamarca vai começar o jogo, interessante também. Deixa eu dar uma olhada aqui na odd para vocês. Austrália e Dinamarca, vamos ver um empate anula a aposta. Odd 1x17, dá para montar um bilhete legal aí, tá? Vou colocar aqui o resultado final a Dinamarca, um empate anula, 1.17 a odd, feito? Bora para o próximo então. Tunísia e França, sinceramente aqui pessoal, não tem muito o que pensar. Odd 1x50 para a vitória da França. A França fez bons desempenhos aí nessa Copa do Mundo, começou com o pé direito, duas vitórias. A França tem um bom sistema ofensivo, o Mbappé quando bota na frente dos zagueiros não pega mais. É um abraço, então é um sistema ofensivo muito forte. A Tunísia perdeu aí para a Austrália por 1x0 e empatou com a Dinamarca em 0x0. Não fez gol até o momento e sofreu 1. Cara, sinceramente pessoal, independente se a França vá com vontade ou não, eu vou colocar a vitória da França, tá? Não vejo outro cenário para esse jogo. Odd 1x50 para mim tem extremo valor a vitória da França aí contra o time da Tunísia. A Tunísia para classificar precisa vencer e a Austrália tem que empatar ou perder. Mas não, se a Dinamarca vence já era. Então, sinceramente, as chances aí da Tunísia se classificar são nulas, muito baixa, muito baixa. Tem que, matematicamente, tem que dar, tem que dar, olha cara, tem que dar muita zebra. A Tunísia tem que vencer a França, a Dinamarca tem que perder ou empatar com a Austrália. Se empatar com a Austrália, a Tunísia tem que fazer bastante gol aí para ganhar no saldo de gol. Então, sinceramente pessoal, é a vitória da França, não tem muito o que fazer. Acredito que a Tunísia já saiba disso, saiba que não tem muita chance, então acredito mais na vitória da França. Com uma odd 1x50 eu vou computar, beleza? França com uma odd 1x50, acredito que a França vai vencer com tranquilidade a Tunísia. Assim a Tunísia, assim eu espero, né, gurizada? Vamos para a próxima então, Arábia Saudita e México. Pessoal, aqui é jogo, hein? A Arábia Saudita me surpreendeu muito positivamente, principalmente no primeiro jogo contra a Argentina. É um time raçudo nos dois jogos que eu assisti. São jogadores que jogam com muita raça, jogam com muita vontade, honram aí de fato o país. Eles querem estar nessa Copa do Mundo. A gente vê isso quando a gente está assistindo a Arábia Saudita. O México me decepcionou. Foi uma das decepções aqui dessa Copa. O México é uma boa seleção, mas não veio com grande desempenho nessa Copa. Está em último colocado, não marcou até o momento. Sofreu dois gols. Perdeu aí para a Argentina por 2x0 e empatou em 0x0 com a Polônia. A Arábia Saudita venceu por 2x1 a Argentina e perdeu para a Polônia por 2x0. Está com saldo de gols aqui com menos um. Fez dois gols, sofreu três. Mas pelo menos é uma seleção que faz gol. Já fez gol. É uma seleção aí que joga para frente. Eu gosto, gostei muito aí positivamente da equipe da Arábia Saudita. Mas eu acredito que vai ser um jogo retrancado. Acredito que vai ser um jogo duro para essas duas equipes. Porque as duas equipes ainda têm chance de classificação. Aqui, por exemplo, se o México vencer, vai a 4 pontos. A Argentina teria que perder para a Polônia. Se empatar com a Polônia, o México teria que ganhar com um placar grande para conseguir ganhar no saldo de gol da Argentina. Mas o México consegue se classificar se vencer a Arábia Saudita e se a Argentina perder para a Polônia. Então aí o México ainda está vivo. Mas com o futebol que apresentou, acredito que não vai conseguir se classificar. Sinceramente. Já a Arábia Saudita, pessoal, se vencer, vai a 6 pontos. Se a Argentina empatar ou perder, ultrapassa a Argentina e se classifica. Então é interessante que uma dupla chance é a Arábia Saudita. A Arábia Saudita pode jogar pelo empate ou pela vitória. Se a Argentina empatar, vai ser disputada em saldo de gol. Então aqui também é interessante para a Arábia Saudita vencer. Vamos falar real. É interessante para a Arábia Saudita vencer para garantir aqui talvez uma classificação. E a Argentina teria que perder ou empatar. Porque aí a Arábia Saudita fez 6 e venceu. E empatou a Argentina e fez 4. Aí a Arábia Saudita ultrapassa. Aqui, pessoal, sinceramente uma dupla chance tem valor aí na Arábia Saudita. É melhor do que a favor do México. A odd está para o México, mas eu acredito numa dupla chance aí na Arábia Saudita. Empate ou Arábia Saudita. Odd 4,75. Para a Arábia Saudita uma dupla chance tem valor. Ou menos 3,5 também está bacana. Para quem quiser pegar, porque são duas equipes aí que fizeram poucos gols. Ó, uma dupla chance para a Arábia Saudita. Se vencer ou empatar, odd 2,15. 2,15. A Arábia Saudita, do jeito que jogou para a frente, como jogou aí os dois jogos, tem valor ou não tem em pegar numa odd 2,15? Me respondam vocês, tá? Me respondam vocês. Até para uma operação simples aqui numa odd 2,15. Vence a Arábia Saudita ou empata contra o México? Eu nem vou responder, tá? Eu nem vou responder. Mas eu pegaria essa operação aqui e talvez eu pegue. Para ser bem sincero com vocês, tá? Menos de 3,5 também me interessa. Duas equipes que produziram pouco. Se a gente for olhar aqui, ó. Dois gols aí a Arábia Saudita fez, sofreu 3. O México não fez gol, sofreu 2. Então aí, positivamente, o menos de 3,5 também tem valor, tá? Vou olhar aqui a odd para vocês. Menos de 3,5 aí, pessoal. Pagando 1,40. Interessante, hein? Interessante. Fica a critério de vocês. Sinceramente, fica a critério de vocês. Por que vocês quiserem pegar. Eu vou arriscar, vou ser decisivo aqui. Vou colocar dupla chance Arábia Saudita com uma odd 2,15. Eu vou para tudo ou nada aqui também, tá? Odd 2,15 para mim tem valor. Se eu tomar red aqui, pô, tinha valor Arábia Saudita ou empate. Então, vou colocar aqui Arábia Saudita. Eu sei que tem assento, rapaziada, mas eu não sou professor aqui. Vou colocar com uma 2,15. Era isso. Feito? Bora para a última aqui. Sem delongas. Polônia e Argentina, hein? Aqui é jogo para cachorro grande. Jogo difícil, hein? Odd para a Argentina, 1,50. É a favorita a vencer esse jogo. Polônia em primeiro colocado. Com dois gols marcados, nenhum gol sofrido. Bom, hein? 2x0 contra Arábia Saudita. Empatou em 0x0 aí contra o México. Tá? A Argentina venceu 1, perdeu 1. Perdeu para a Arábia Saudita por 2x1. E venceu aí o México por 2x0. Tá com saldo aí de um gol. A Polônia tem mais saldo de gol, hein? A Polônia pode jogar pelo empate e pela vitória. Tá? Pelo empate e pela vitória classifica a Polônia em primeiro colocado. Tá? A não ser que a Arábia Saudita vença, né? Aí vai a 6 pontos e ultrapassa a Polônia. Já a Argentina, pessoal, é interessante a vitória. É interessante a vitória até por causa da Arábia Saudita aqui. Tá? Então a Argentina aí, no meu ponto de vista, é obrigada a vencer. Claro que se a Arábia Saudita, o primeiro jogo é da Arábia Saudita, já vai dar pressão para a Argentina se a Arábia Saudita vencer. Então vai aumentar aí a tensão dos argentinos para vencer contra a Polônia. Um empate tira a Argentina da jogada se a Arábia Saudita vencer. Então, sinceramente, aqui vai ser jogo difícil, jogo duro. Acredito que a Polônia segure bem as pontas. Um menos de 3,5 talvez é a única coisa que eu faria. Ah, Léo, vai em resultado. Rapaziada, por mais que a Argentina precise vencer, com aquele desempenho que fez com a Arábia Saudita, eu não tenho total convicção de ir a favor da Argentina. Tá? Então, para mim, um menos de 3,5 tem mais valor. Pode ser até 3 gols. Vai ser um jogo difícil para as duas equipes. Um menos de 3,5 tá bacana. Dependendo da odd, eu vou computar. Menos de 3,5 aqui. Odd 1,29 tá bacana aí. Odd 1,29 tá bacana. Vou computar aí para vocês. Menos de 3,5 aqui no jogo da Argentina. Uma odd 1,29. Bom, pessoal, esses foram os poplites aí para essa quarta-feira. E o bilhete pronto vai ser o seguinte. A gente vai com empate e anula aposta na Dinamarca. Dinamarca vence. Se empatar, o dinheiro retorna. Tá? Num empate e anula aposta. E a gente vai a favor da França. Vitória da França. Essa dupla vai nos formar uma odd de 1,75. Então, para mim, tá bacana. Provavelmente, eu vou fazer alguma coisa na dupla chance. A Arábia Saudita também. Mas, para bilhete aqui do canal, eu vou colocar aí França vence. E a favor da Dinamarca. Empate. O dinheiro volta para a gente. Empate e anula. Fechou? Odd 1,75. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram dos poplites, deixa aquele like maroto aí. Se inscreva no canal. Agradeço todos vocês aí que assistem os meus vídeos. E são inscritos do canal. Vocês são fera demais. Só tenho a agradecer vocês. Beleza? Tamo junto aí. E até o próximo vídeo. Valeu!